Tão voando ai Combatei-lo a caminho Ela que fez Não sei se ela terminou, ele completa a gente Que isso, cara Eu tava dentro Segura o Dr. Dunn Shield Eu vou dropar uma caixa de munição Eu vou dropar uma caixa de munição Já foi Eu sou muito zarado Nossa Que azar, mano Olha isso, mano Ah, mano Nossa senhora Que azar do caralho Ai, já voltou Boa Vem cuzão Seu merda Não vai fugir não, meu parceiro Eu vou te buscar com o pé do Dalsim Colete azul Meu Deus Você não vai fugir Eu nem que eu tenho que te caçar no fim do mundo, seu arrombado Desculpa Casado, pode falar o que for, mas tu se divertiu pra caralho em Verdansky, irmão Tu deu risada pra caralho Fez merda pra caralho Na velha Que você falou, casado é o que? Ser casado é igual você é um cachorro Na frente da padaria, viu? Os frangos não pode comer Consegui a... Tu fica em casa com a mulher Tu vê a mulher de todo jeito Tu vê pelado com roupa sem roupa Eu falei que era ele Eu falei que era ele, mano Ô, véi Eu sou muito bom, mano Eu sou muito bom, véi Eu falei Ou Ou o cara de uma valia muito linda Ou é o Brian Eu falei, véi Eu falei, mano Tua live? Eu não Tadada Tadada Gata, Diogo, tu não fez sinal Ficou Porra, hoje caiu um míssel, cara Ah, fof Caralho, fiquem demais aqui Ai 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 Arranquei chute Volte do Orch Fua na cara dele! Ui, ui! Zona segura realocada! Vá se movendo! Não, mano! Eu tava ali! Cê não meteu essa! Aqui, aqui, aqui! Patrulha inimiga! Vamos lá então, vai subir, viu? Chute azul! Chute azul e loutro! Derrubei a marcação ali! Que delícia! Juntos! 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 Segura! Hmm 모든ih outside! Right here in the Hood ali! The side window right here... Oh, ok ok... Ok.. Do you know about it? I've never done it before 001. No... You hop in the window and you do hop on the generator. Ok, ok... Horrible, they're all right there, they're really, really bad It might be horrible, but they play like fucking rats together Thank you, Dad Recon is bound My eyes are everywhere I tried flanging that bitch, bro Foulty target is in bar Enemies Enemy launch We're exposed Take a shot Holy fuck, I'm a goddamn turret, bro Nice, bye-bye Oh, come on, come on, come on Oh, man No No way, did you kill that guy? No way No way No, not to make griddle Not to make griddle, no The untradeable Cheguei pra te ajudar Um de vida, um de vida desse pateta Vem aqui na minha reta Vem aqui na minha reta Tô vendo, tô vendo, tô vendo Ah, não Nossa, olha o que eu fiz Acertei a Troy Knife Eu acertei a Troy Knife Eu ia morrer, acabou minhas balas Eu taquei de longe a Troy Knife Vai, vai, vai Onde velho? Exatamente aqui. Pai do céu. Mano, só você me pegaram o dinheiro que você deixou. Você tem máscara? Faz show. Sujeita, sujeita. Ai, 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 ai Eu ganhei um cadê em card, tá? Ganhei um cadê em card bolado, boladão. Eu não ganhei, mano. Ó, que gojão, ué, hein? Você toma, tá? Eu não entendi muito bem o que aconteceu pra mudar tudo, vamos ver agora com calma. Isso mostrou nos trailers passados ali, tipo antes do mapa, depois eu falo. Aí, ó. Caralho, toda arrepiada. Vontade de cagar isso aí, Mario. Joca, é verdade. Ó, o cinema, que legal. Essa parte aí tem do... Ué, tem umas partes do Black Ops aí, velho. Do antigo. Ó lá. Nossa, lá no alto daquele cúmulo, viu? Entrando na... Ó. Ai, tomei esse terra, rapaziada. Esse aqui, o meu. Eu quero aqui comigo, velho. Mandando confusão. Esse cara é bom, mano. Ah, tomei outro cita, mano. Tá de pauzinho, tô de pauzinho. O cara é desliza, velho. O cara é desliza, velho. Olha o variado, olha o variado. Aqui, por trás, por trás, por trás, por trás. A gente, porra. Batei uma loqueira aqui nessa porra. Não, Ryder, vou morrer no mais. Caralho! Que isso? Não! Não! Mano, mano. Eu tô operando. Eu tô operando. Eu tô operando. Se não, eu vou ativar. Se não, eu vou ativar. Eu tô jogando aqui, eu tô jogando. Ah, fodeu. Boa, boa. Acabou a volta. Tem cara excitado. Tem cara... Esquece, esquece, esquece. Caralho! Caralho! Mano, não, não. Voltei lá, voltei lá. Mano, todo mundo morre pro Seven. Todo mundo morre pro Seven. Confia, confia. Mano, ele tá muito, muito excitado. Tipo, muito. Mano, mano, tem que morrer pro Seven. Confia. Confia, confia.